Irmão, eu vou dedicar o meu melhor e se não der certo hoje, amanhã eu vou acordar e vou tentar de novo com mais determinação, tá ligado? Que nada é em vão, se não é bênção, é lição E é o igão na voz, na voz, na voz Mais uma doerinho abençoado E se o plano não der certo eu vou mudar o plano Mas a meta e o objetivo pra mim é um só Mesmo caindo eu me levanto e vou seguir tentando Perdi o medo quando eu vi a história de Jó E a sua fé tornou ele o mais rico do mundo Mas eu não peço riqueza, peço estabilidade Se a consequência do meu trampo for ganhar o mundo Ó meu senhor, tô preparado e agora é de verdade O impossível é desculpa para um desistente Mas é um grande desafio para um vencedor Não adianta olhar pra trás se o foco tá na frente Pra todo um aprendizado um dia nós errou A vida sempre vai dar chance para um recomeço Mas não adianta se você se der por derrotado Eu aprendi não reclamar hoje só agradeço Foi a dificuldade que me fez determinado Faça o que puder com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar Faça o que puder com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar DJ da West no toque E se o plano não der certo eu vou mudar o plano Mas a meta e o objetivo pra mim é um só Mesmo caindo me levanto e vou seguir tentando Perdi o medo quando eu vi a história de Jó E a sua fé tornou ele o mais rico do mundo Mas eu não peço riqueza peço estabilidade Se a consequência do meu trampo for ganhar um mundo Ó meu senhor tô preparado e agora é de verdade O impossível é desculpa para um desistente Mas é um grande desafio para um vencedor Não adianta olhar pra trás se o foco tá na frente Pra todo um aprendizado um dia nós errou A vida sempre vai dar chance para um recomeço Mas não adianta se você se der por derrotado Eu aprendi não reclamar hoje só agradeço Foi a dificuldade que me fez determinado Faça o que puder com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar Faça o que puder com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar DJ da West no toque Ei!